Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e galera, faz um ano aí que a Shiba Inu transformou 8 mil dólares em 5,7 bilhões de dólares, um dos maiores recordes de valorização de uma criptomoeda em todos os tempos, beleza? Por isso que a Shiba Inu foi aí chegando dando pontapé, enquanto várias outras criptomoedas quando nascem demoram muito tempo para subir ou acontece alguma coisa do tipo assim que tem um retrocesso, sobe se subir muito, sobe mil por cento, sobe dois mil por cento, aí vem a Shiba Inu do nada e sobe aí mais de 43 milhões de por cento galera. Ele transformou aí, se foi em real, era 8 mil reais no caso, para 5 bilhões de reais, porque aí é só fazer a conta de 1 para 1, 1 dólar para 1 real ali e a gente consegue ter esse investimento. E será que a Shiba Inu consegue voltar também, atingir um novo pico? A gente vai falar isso nesse vídeo, beleza? E tem várias criptomoedas no mercado agora que estão dando oportunidade única de entrar, galera. A gente fala tudo na comunidade VIP sobre outras criptomoedas, sobre aí como entrar e sair melhor nas suas negociações, beleza? Como ver quando o Big Player entra ali nas criptomoedas e entrar junto do jeito certo, beleza? Um conhecimento aí que quase ninguém tem no mercado financeiro, então vou deixar o link aí para você ver um vídeo explicando da comunidade VIP, beleza? Falando dessas criptomoedas aí, vou deixar na descrição, vou ver esse vídeo aí depois. Ou agora também, se você quiser. E aqui tem a Shiba Inu de pulso também, imagina galera, a Shiba Inu já está aí sendo acatada em todos os lugares, né? Ganhando popularidade inimaginável, mesmo depois aí de um ano que ela transformou 8 mil dólares em 5 bilhões, ela continua crescendo, ela não para de crescer e a gente viu que ela estava no mercado bom, tá? Quando ela transformou aí 8 mil em 5 bilhões de dólares, o Bitcoin subiu muito também, foi quando ele rompeu as máximas dele ali e todo o mercado depois caiu, começou a dar um efeito aí de inflação que foi batendo aí por causa das políticas públicas aí que aconteceu na pandemia, as consequências da própria pandemia, a guerra que começou lá na Ucrânia, tudo isso aí gerou um medo nos investidores de criptomoedas, na verdade investidores de renda variável em geral, beleza? Você pode pegar todas as bolsas mundiais e você vai ver que saiu grana, tá? Saiu bastante grana e pode sair até mais grana porque está muito incerto ainda como é que as coisas podem acontecer, porém, vai chegar um momento aí que o Bitcoin vai cortar o seu fornecimento dos mineradores pela metade e isso chama halving, acontece 4 em 4 anos, é um ciclo do Bitcoin, quando sempre que isso acontece, porque o Bitcoin está desde 2009, a gente consegue ver aí esse ciclo, o mercado ele sobe muito, beleza? Porque diminui aí a oferta de Bitcoin e isso acaba atraindo os investidores ali, acontece um ciclo muito forte e junto com a economia retomando ali os países fortes aí de moedas fortes, abaixando as suas taxas de juros, a economia começando a girar de novo, a gente vai ver uma explosão aí de várias criptomoedas, beleza? E Shiba Inu, ela pode ser uma dessas, eu acho, tá? Que ela vai ser uma dessas aí que vai entregar o que ela entregou já no passado, beleza? Que se a gente fizer uma expansão do preço no gráfico dela, a gente faz de 1 para 1 aí, o próximo alvo é 1 dólar aí no de 1 para 1, beleza? Ela valorizando aí, até menos na verdade. Então, pode acontecer aí com as queimas, porque é isso que a gente espera do Shibaru, uma queima massiva para diminuir muito a oferta de Shiba Inu. Eu acredito que como a comunidade é muito forte, a gente tem uma consciência coletiva muito forte e o Shitoshi, ele tá, e toda a equipe também da Shiba Inu, que tem equipe para cada projeto dela, equipe diferente, tá? Então, eles focando aí para fazer o seu melhor e conseguir bater essa meta aí para a gente, né? E faz quase um ano aí que atingiu esse investimento aí gigante e que foi quando aí ela subiu mil por cento aí em outubro de 2021. Não sei para quem lembra, você estava posicionado? Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Quem do canal aí, há quanto tempo vocês conhecem a Shiba Inu? Há quanto tempo vocês têm Shiba Inu? Comenta aí que eu quero saber há quanto tempo vocês do canal aí já estão com a Shiba Inu. Porque eu tô aí já com ela desde o início de 2021, não peguei essa subida monstra que ela deu em 2020. Eu peguei ela, na verdade, em maio, quando ela entrou na Binance ali, tá? Que é o gráfico que a gente vê ali, eu já entrei nela, comecei a comprar a Shiba Inu e depois eu vi o potencial que ela tinha, né? E essa carteira mencionada aí, ela havia comprado a Shiba Inu também durante seus primeiros dias e manteve por 400 dias. Galera, 400 dias só, o cara transformou 8 mil dólares em 5 bilhões de dólares. bilhão é muita coisa, galera, é muita grana mesmo. É tipo, pra vocês terem ideia, mil milhões é igual a 1 bilhão, beleza? Então o cara aí tem 5 mil milhões. É muita grana, beleza? E a transação, ela foi o maior comércio de todos os tempos e gerou riqueza geracional em um curto período de tempo. Você nunca viu em nenhum outro lugar, tá? Uma valorização desse tipo. Por isso que o mercado de criptomoedas, ele tem umas oportunidades que são únicas. Porque não é só Shiba Inu que deu... Lógico, Shiba Inu transformou aí uma coisa extraordinária, né? Que as outras criptomoedas não foram capazes de fazer além do Bitcoin. É só transformar aí 8 mil dólares em bilhão de dólares, 5 bilhões de dólares, beleza? Porém, as outras criptomoedas, por exemplo, no vídeo que eu fiz aí, você vai ver aí o vídeo agora que tá na descrição, eu falei de outras criptomoedas como a MATIC, a XRP, a BNB, que se comprasse no início também e explodir e deixasse ali 2, 3 anos, ganhava milhão com mil reais, tá? Então é absurdo, porque não foi uma, não foi duas, foi várias, foi um monte. E tem muita oportunidade agora com esse mercado de baixa pra quando voltar o dia... Eu não sei se vocês já pegaram a época de um mercado de alta. Comenta aí, vocês já pegou a época de um mercado de alta ou vocês só conhecem aí o mercado quando ele tá em baixa? Porque ele já tem muito tempo que ele tá em baixa, ele pode perpetuar aí bem mais tempo, tá? Isso é até bom pra gente acumular aí token, beleza? Porque eu lembro quando eu pegava, eu peguei já o mercado em alta e eu ficava com aquele sentimento, nossa, eu queria ter comprado quando o preço tava lá embaixo. Tipo, não dava mais que o preço não parava de subir. Era todo dia, qualquer coisa que você comprasse tava realmente absurdo. Eu lembro, foi uns bons meses aí que foi muita grana entrando no mercado e todas as criptomoedas, a maioria delas, 80% explodindo, subindo 100%, subindo 1.000%, várias criptomoedas. E eu acredito que esse ciclo vai acontecer de novo, aí depois vai cair de novo, aí depois vai subir de novo, só que tudo numa espiral ascendente. O que ele caiu atrás vai ser menor aí do que ele vai cair lá na frente. Ele pode subir muito, o Bitcoin, por exemplo, bater 100 mil dólares. Aí ele vai cair, por exemplo, pra 50 mil. Na época que ele já tiver batido 100 mil e voltar pra 50 mil, por exemplo, a galera, nossa, o Bitcoin caiu demais. Nossa, mas agora, entende esse raciocínio? Mas agora, se a gente comprando ele a 19 mil, se ele chegar a 50 mil já é muita grana, beleza? Já valoriza muita grana. E o Bitcoin aí tem vários analistas brutíssimos também que acreditam que ele vai chegar a 1 milhão de dólar, tá? Um Bitcoin. E se um Bitcoin chegar a 1 milhão de dólar, meu amigo, o Shiba Inu chega a 1 dólar, tá? E analistas aí pesados, beleza? Falando isso, Shiba Inu tem muito potencial aí. Um ano depois que tudo isso aconteceu, a gente tá realmente esperando esse novo ciclo acontecer, beleza? Então vê aí o vídeo que eu deixei na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.